Hoje fomos conhecer o caldo de cana Coutinho e matar a nossa fome, né, gente? Já que lá eles trabalham com várias coisas gostosas, incluindo, gente, um pastel gigante, vocês acreditam, gente? E não só pastel, também salgado frito na hora, gente, salgado assado, caldo de cana, guaravita e Coca-Cola. Ah, e antes que eu me esqueça, deixa eu deixar aqui pra vocês a localização. Eles se localizam ali na rua Arlindo Gregório, ao lado do Posto Alfa. E pra facilitar sua compra, eles também trabalham com delivery, tá, gente? Eles também estão no iFood. Agora vamos lá degustar um pouquinho, gente, porque a gente é filho de Deus. Bom, gente, agora eu vou dar uma degustadinha aqui no caldo de cana, né? Tá calor, aproveita já pra pedir o seu aí, sabe que esse calor combina muito? Eita, gente, olha lá, querendo dar uma de chique, sabe, gente? Que não é, dando uma de madame, já sentou numa esperança, eu tô gravando. Era pra você sentar, meu amor? Não, mas prova, você ainda tá em pé. Vai devagar, porque aqui, gente, ela não deixa nem o canecão daqui a pouco. Ah, mentira, eu vou deixar o canecão daqui a pouco. Vai devagar. Jesus, deixa eu experimentar. E aí? Docinho. Faz quantas décadas que você não toma um caldo de cana? Nem lembro. Muito tempo. Sim, muito tempo. Gente, muito gostoso, ó. Super indico, esse daqui é com limão. Eita, gente, com limão, nem. Eu acho que eu nunca tomei com limão. Eu acho que eu nem lembro o gosto do caldo de cana, pra falar a verdade. Enquanto o trago grave, vou ficar experimentando aqui, né? Caramba, gente, em plena terça-feira, eu aquilo eu chamo de caldo de cana, que é a vida melhor que essa, gente. Aí. Olha, na beira da estrada ainda, todo mundo olhando, tipo, como, olha lá, aquele ali tem condição. Não, olha lá, um feioso tomando caldo de cana, é o que estão falando. Gente, olha o tamanho desse pastel. Maior que sua cabeça, não é não, Tieta. Isso não é um pastel, é um mata-fome, que é o tamanho, gente. Olha lá, um pastel. Não perde tempo, não. Você pediu de quê? Carne. Eita, saiu do frango, né? Já tá comendo o frango direto em casa e hoje foi pra carne que vai ter uma... Por que você é assim? Não, é que hoje... Por que você é assim? Porque o pastel mais famoso é qual? De carne? Eu acho que é carne e queijo. Ela nem sabe, porque ela só faz pastel de frango, gente. É mentira, eu faço mentira. Eu faço de salsicha, eu faço de presunto. Cala a boca, Prá. Vamos experimentar. Tá quente, sabe, gente? Botão quietinho. Parte no meio, amor. Você não vai conseguir morder assim tudo, não. Comigo. Calma, que eu tô com uma boquinha pequena e eu mordo pequeno, entendeu? Vai lá, que eu tô aguando, demora. Eita, capricha, menina. No molho. Vai, bota ketchup, menina. Calma, você tá... Ketchup, é os dois que se botam. Eita, gente. Puro recheio. Que delícia. Que delícia. Não, esse aí é o meu, morta de fome. Chegou pra mim, gente. Esse é o meu, gente. Caramba, gente. Tô aqui loxando, empreendendo a terça-feira, comendo um pastelzinho, né? Um caldinho de cama. E vocês aí preocupados com minha vida, querendo saber pra onde eu tô. Eu tô aqui, gente. Matando minha fome, né? Porque eu não sou bobo nem nada, né, gente? Porque isso aqui não é um pastel. Um mata-fome. Olha o tamanho desse pastel. Tá grande e muito gostoso. Eita, que ignorância. E aí? Dá uma molhadinha no caldo de cana. E, ó, gente, é sem miseria, tá? Porque enche o copo e ainda fica o chorinho aqui pra você botar no seu copo de novo. É que? Puro recheio, porque tem uns pastéis que é ar. O de lá de casa mesmo é pastel de ar, gente. A gente só bota um pouquinho de recheio pra dizer que eu tô comendo um recheio. Você tá adorando, né, cara? Nossa senhora. Eu amo muito toda coisa de comer, tia, tá? Bagunça é essa, Fraga. Nada aqui é perdido, gente. Que é o no colo vai pra boa. Tá bem recheado, gente, ó. Não tem miseria, não. Fraga, come pastel, depois secar com os paredes. É muito grande. Eu como, como, não chego no final. Ainda tô na metade. Aí, ó, já botei o chorinho aqui no corrigaçado. E você tá amando, né? Que não chega nunca no final. São bocadas infinitas. Quanto mais você é boca, gente, parece que mais ele cresce. Mas esse jeito, gente, tô até rotando, mas eu vou comer tudinho, sabe, gente? Porque, né? Ai, você me entende, né, Fraga? E você já tá aqui, né? Pra não dar viagem perdida. Bobais, né? Sim, come, come. E o meu tá aqui ainda, gente. Olha aí, gente, fazendo a educadinha. Fazendo a educadinha, limpando as lágrimas, gente. Coisa que nem faz em casa, gente. Fazendo a educadinha. Servir, gente. O fim da pecada. O fim da pecada você limpar essa boca. Em casa a gente age de um jeito, na rua é de outro. Meu amor, tem um pouquinho de maonese que fica do lado da boca. Não pode desperdiçar, não. Vai meter a língua assim, assim, pra puxar pra... Na verdade, no fim da pecada, não foi barba mesmo. Ah, então, é boqueira que você tá aí. Entendi. Entendi. E aí? Já finalizei o meu, aí, Tita tá aqui ainda, ó. Eu tô focando, gente. É quase um almoço isso aqui. É muito grande. Eu tô comendo pra mostrar que eu tô com a barriga cheia. Eu tô focando, eu já terminei. Vamos ver se a Tita vai terminar aqui, ó. Daqui uma hora que ela dá a bocazinha também, pequenininha. Parece que você não tá querendo comer. Você com a boca não puniu. Tá querendo falar de mim. E aí, encheu? Uhum. E vai botar mais. E encheu, deixa aqui. Não, eu não vou estragar, solta. Eu enchi, não aguento mais, não, gente. Não é tanta carne na minha boca. Eita, gente, o céu tá até trovejando, porque eu saí de casa pra comer uma coisinha diferente. Vai até chover, gente. Gente, tudo bom, né? Não, pra... Era cada bocada de uma calma. Vamos ver se coisa de comer, até a outra, botinha. Uhum.